Zé Falaibuna, prazer em te receber aqui. Deixa eu fazer uma pergunta assim, muito séria. Você já votou no programa em cartaz do site da TVP? Já, já, já votei. Então tá. Eu votei logo... Não é por nada não, mas a gente só está aceitando convidados que já tem o primeiro votado, tá? Ah é? Tá, já votei. Pode ficar tranquilo que é... Já paguei a mídia. Você é de Paraibuna, Zé Paraibuna? Eu sou de Paraibuna. Pra quem não conhece, o Guilherme é de Paraibuna. Paraibuna fica entre São José dos Campos e Caraguatatuba. Ela fica no meio do caminho, entre o Vale do Paraíba e o Litoral Norte. Tem aquela represa? Tem. A represa de Paraibuna. E faz... Lá tem uma fábrica de doce de... A Bananinha de Paraibuna. Você não trouxe pra gente? Eu sabia o que você gostava, se eu soubesse o que você gostava... A Bananinha de Paraibuna é show. Eu ia te trazer, realmente. Agora tem diet também. Tem diet também? Tem. Olha, tá evolução. Você não precisa disso. Você precisa comer a diet sou eu. Ainda não, ainda não. O Zé Paraibuna aqui veio conversar com a gente sobre um dos maiores cômicos que esse país já teve. A gente não vai nem dizer o nome. Vamos colocar aí o primeiro vídeo e a gente já vai saber quem é. Porque, falar a verdade, as coisas mudou muito, né? Agora não é mais aquele tempo, tudo já mudou. Você vê, naquele tempo, a gente abraçava uma moça, apertava um pouquinho e ela já ficava nervosa, né? É. Eu namorei uma. Foi lá em Portugal, tá engraçado? Não diga. Como é que foi? Não, bobo, a gente não tinha nada. Ela era pura, porque aquele tempo foi antes da Revolução. E eu peguei e dei um aperto na portuguesa e vinha vir na polícia e ela falou, olha o guarda, guarda, olha o guarda, guarda, guarda. A Márcio Mazaró. Último programa dele em televisão. Última aparição dele em televisão. Última aparição dele em televisão. Programa da Ebi, TV Bandeirantes. TV Bandeirantes, março de 2001. Ele faleceu em junho de 2001. Caramba, 2001. Não, 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 perdão. 81. 81, 2001. Ah, tá bom, 2001. Pelo amor de Deus. Foi em 81. 81. É. Ele participou aí com a Ebi, ainda era na Bandeirantes. É. A última aparição do Mazarói em televisão. Caramba, bicho. Depois, logo em seguida, ele já foi internado, ficou mais de um mês no Overcast e faleceu. Faleceu. Qual é a tua ligação? Quer dizer, como é a tua aproximação com o Mazarói? Através de quê? A minha aproximação com o Mazarói se deu através da Geni Prado. Geni Prado. É. Que foi a atriz, assim, que fez praticamente todos os filmes dele, né? Todos os filmes dele. O meu primeiro relacionamento com ele foi através da Geni, que a Geni, ela, pra mim, significou um tipo de madrinha artística. Eu comecei em rádio, mas como eu tive o prazer de conhecer a Geni, a Geni foi me ensinando coisas para o rádio. Até que chegou num determinado momento que a Geni me disse, saia do ar, vai vender propaganda. Dá um grande negócio. Dá muito mais dinheiro. Você tem uma voz que não vai dar muito certo no rádio. No rádio. É. Porque agora está começando as FM, isso aí eles vão pegar aquela garotada que eu lhe vou dizer... Aquela voz bonita, né? É, botaram... Isso. Vai pedir um café, já chega no balcão. Por favor, um café. Por favor, um café. Não, vai vender propaganda, quer mais a sua praia. E através dela eu tive um contato com o Mazarói. É. Aí, com o Maza, foi uma amizade muito boa. O Mazarói me contava muita coisa. E com as histórias dele, contadas pela Geni, e eu fui anexando mais coisas de Itaubaté aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo está uma judiação, a casa que o Mazarói nasceu. Aliás, uma coisa curiosíssima. Pouca gente sabe que o Mazarói é paulistano. Ele nasceu em São Paulo. Todo mundo acha que ele é de Itaubaté. Ali fora mesmo me perguntaram se ele era de Itaubaté. Nasceu aqui na Santa Cecília. Nasceu em Santa Cecília. E a casa que ele nasceu ali em Santa Cecília, o sobrado que ele nasceu, está em estado deplorável. Na Vitorino Carmilo. Na Vitorino Carmilo, antigo número 5, hoje se não me engano é 61. A casa existe? A casa existe? Está lá. Segundo informações, é a mesma casa de 100 anos atrás. A casa que o Mazarói nasceu. Em outro país, ela estaria tombada, com uma placa na porta e aberta à visitação. Exatamente. Mas aqui ela está quase tombada. Ela está quase caída. Está quase caída. Está quase no chão. É uma... Mas é curioso, quer dizer, ele nasceu aqui em São Paulo, estudou no mesmo grupo escolar que eu. Estudou no mesmo grupo escolar que você estudou, Atílio. Grupo escolar do Belenzinho. Do Belenzinho, exatamente, no Marcos São José do Belém. Ele foi lá que ele começou a ver que ele não dava para estudos. O negócio dele era interpretar. Começou a interpretar ali dentro do grupo escolar, do Largo do Belenzinho. Ele já, nos intervalos que a professora deixava um pouco a sala de aula, ele já começava... Ele assumia. Graça. Ele assumia e já começava a mostrar o seu lado artístico para os coleguinhas de classe. Ele começou, vamos dizer, profissionalmente, foi no rádio ou no circo? No circo. No circo. É. Que era o grande... O circo, naquela época, era uma coisa importantíssima. Os grandes artistas todos passavam pelo circo. Passavam pelo circo. Os grandes... Os grandes começos, os grandes inícios. Inclusive, existe um filme com o Juca de Oliveira, chamado Onde Anda Você? É. E nesse filme, o Juca de Oliveira vai ao Nordeste de carro, o personagem do Juca, claro. E no meio do caminho ele vê um cirquinho, uma bembe, com aquela cobertura de retalhos. Retalhos, né? Daí ele comenta com a pessoa que está com ele que vários grandes nomes começaram no circo, num cirquinho como aquele, inclusive Mazarop. É, exatamente. Porque a gente estava falando de uma época antes da televisão. Bem antes da televisão. Exatamente. O começo do rádio também, né? O teatro só havia nas grandes cidades. Quer dizer, então o circo era que levava realmente o artista para o povo. O pavilhão Mazaropi não tinha cobertura. Não tinha cobertura. Não tinha cobertura. Se chovesse, não tinha... Se chovesse, não tinha espetáculo. Era adiado e fez depois. Ele só conseguiu colocar a lona no circo quando ele estava em Bauru, quando ele levou o circo para Bauru, fugiu o nome agora. Aí lá ele encontrou com o pessoal que o circo estava falindo. Ele comprou a lona do circo para ajudar o pessoal. Se você comprar uma lona de circo, não é qualquer um também, né? E quando ele retornou a Tauaté com o seu pavilhão, ele já era famoso. Ele já estava falado pelos jornais que levavam três dias para chegar de São Paulo a Tauaté. Mas ele já era falado do caipira, do homem de teatro que mambembava pelo país com o seu cirquinho, com o seu pavilhão. Porém, ele tinha um tino comercial, um tino empresarial fantástico, né? A gente vê nos filmes aquele caipira bobão, ingênuo, na vida real não era nada disso. Mazzaropi não era nada daquilo. Mazzaropi, no dia da estreia dos filmes dele, ele tinha dois fiscais na porta do cinema. Um com um reloginho marcando quando você entrava uma meia, o outro reloginho para marcar uma inteira. E no final disso, quando se fechava o bordereau, ela levava a cópia do bordereau para ele e ele fazia a comparação, a checagem exata. Aí tem uma coisa interessante, porque eu me lembro até quando eu era moleque, o ingresso de cinema não era esse ingresso eletrônico que a gente tem hoje. O cara chegava na bilheteria, destacava o negocinho e dava para você. E o outro pedacinho ficava... Aí você entrava, o cara pegava e botava na urna. O dono do cinema ia lá na urna, recolhia aquilo tudo, levava para a bilheteria e vendeu de novo. Ele vendeu dez vezes o mesmo ingresso. O mesmo ingresso. Mazzaropi sacou isso. Sabia disso. Sabia disso. Ele sabia disso. Falou, então quero gente ali vigiando. Não à toa ele era das maiores bilheterias do Brasil. Levou durante toda a sua carreira 246 milhões de pessoas. Dois Brasis. Você imagine, hoje o filme leva um milhão de espectadores para o cinema. Você fala, nossa, o filme na terceira semana em cartaz tem um milhão de espectadores. Mazzaropi, talvez na primeira semana ele já tivesse ultrapassado a marca do milhão de espectadores. É um dos maiores fenômenos do cinema brasileiro. Fenômeno, realmente um grande fenômeno. O primeiro filme dele foi na Veracruz. É curioso isso. O Franco Zampari, que era um italiano, todos chegavam nas elites, que traziam os diretores italianos para dirigir as peças no TBC e tal, não sei o que. Exatamente. E é com o Franco Zampari que ele vai fazer o primeiro filme. Ele foi fazer com o Zampari. Ele foi indicado por um dos diretores da Veracruz, que falou para o Zampari que havia visto Mazzaropi numa peça de circo. Aí o Zampari foi assistir essa peça, gostou do Mazzaropi e chamou o Mazzaropi para conversar. A princípio, o Mazzaropi viu a proposta, mas não se mostrou bobo, nem no primeiro filme. Ele já falou para o Zampari que ele iria pensar na proposta, ele iria rever a proposta. Só alguns dias depois ele ligou para o Zampari dizendo que estaria aceitando, que foi o Sai da Frente. Sai da Frente. O primeiro filme dele. Nós estamos falando dessas histórias todas que o Zé Paraibuna registrou aqui no livro, nos 100 anos depois, a história do Mazzaropi, prefácio do Rubens Evald Filho. Quer dizer, ele está contando aqui parte das histórias que estão no livro, claro. O livro tem muito mais coisas, muito mais informações, curiosidades sobre o Mazzaropi. Muitas curiosidades sobre a vida pessoal do Mazzaropi. Inclusive esse filme, você diz aqui no livro, se não me engano, eu não li ainda inteiro, mas eu já li uma boa parte, que ele peitou o Franco Zampari. Ele falou, eu faço, mas eu quero o dobro da grana que você está me oferecendo. Isso já não foi com bem com o Zampari. Não foi com o Zampari? Não, isso ele já estava com o Massaíne, na Cine Distri. Massaíne, Oswaldo Massaíne. Oswaldo Massaíne. Exatamente. Ele fez... Eu faço, mas eu quero o dobro da grana. Exatamente. Ele fez três filmes com a Vera Cruz e depois ele fez mais três com a Cine Distri. Cine Distri. A gente tem uns trechos, aí eu vou pedir para a Lannan colocar, do primeiro filme dele. Aí ele peitou o Massaíne, não, não vou. O Sai da Frente. Sai da Frente com o Mazzaropi, que já foi de cara um grande sucesso. Exatamente. Aí que aparece o Anastácio, né? Anastácio. E ainda eram os filmes urbanos, né? Urbanos, exatamente. Ele ainda não tinha incorporado. O Anastácio é essa fubeca dele. Exatamente. Ele ainda... E o Cachorro também, que vários filmes aparecem. O Cachorro Duque. É, vários filmes aparecem também o Duque, né? E ele já coloca aí esse tipo do caipira. É, mas é um caipira urbano, né? Urbano, né? É aquele tipo da pessoa de vila. Um motorista de caminhão que faz mudanças. É. E depois ele passa a ser um taxista. É, que depois ele faz o Chofer de Praça, né? Chofer de Praça, né? Chofer de Praça. Chofer de Praça já é uma homenagem ao pai dele, ao Bernardo, que era um chofer de praça. Os filmes eram escritos por ele, ou alguns, ou outros não? Como é que é a coisa? A grande maioria era revisado por ele e acabava sendo reescrito. Ah, olha o Duque. Olha o Duque. Olha o Duque. E ele levou esse tipo a carreira inteira, né? É. Ele nunca fez um filme com um tipo diferente. Não, não. Ele sempre levou... Abordou temas interessantíssimos, viu, Antílio? É. Antílio, ele fez a abordagem do tema do racismo em Jeca e Seu Filho Preto com o estilo Mazzaropi. É. Ele mostrou que já existia um racismo muito grande no Brasil, no filme de Jeca e Seu Filho Preto, de 1978, mas naquele estilo dele, com suavidade. Ele abordou a lei do abor... a lei do divórcio. Quando começou a lei do divórcio, em Jeca contra o capeta. E todos os temas importantes do brasileiro... Eu lembro de um filme dele que foi uma grande produção, era um filme lindíssimo, que era o Casinha Pequenina. Casinha Pequenina. Era cinemascope, colorido... Era colorido, mas não era cinemascope. Não era cinemascope. Então, eu estou exagerando. Eu gosto de exagerar. Exagerando. Mas o menino que era colorido, uma produção lindíssima, muito bem. Cuidado. Apesar de não ter sido o primeiro filme dele colorido, foi o primeiro filme em Eastman Color. Eastman Color. É. Já eram os filmes que a Kodak estava trazendo, as películas virgens, já de fora dos Estados Unidos. E o Mazaropi aderiu. Tem uma cor maravilhosa. Um elenco fantástico lança nesse filme. Tarcísio Meira, Luiz Gustavo, Guilupi. Grandes nomes do cinema brasileiro foram lançados, da televisão hoje, foram lançados no filme Casinha Pequenina. Escrito por ele e por o filho adotivo dele, o Péricles Moreira. A direção era do Glauco. Glauco. Glauco Mirko Laurelli. Que está aí. Hoje ele administra o Teatro Freicaneca, ali no Shopping Freicaneca. Está nativa o Glauco. Está nativa? Eu não sabia. Maravilhoso. Está lá todo dia na porta do Teatro Freicaneca. O Grauco Mirko Laurelli foi, não só do Casinha Pequenina, ele dirigiu vários filmes do Mazaropi. Um grande diretor. Um grande diretor. A gente tem mais um trecho aí, deixa eu ver do que é que eu não lembro mais. Tem mais um filme do Mazaropi para a gente comentar. Nós estamos falando do livro, 100 anos depois, A História do Mazaropi, lançado pelo Zé Paraibuna. É, e aqui vocês vão encontrar coisas engraçadas, passagens muito tristes que aconteceram na vida do Mazaropi, pelas andanças dele pelo Brasil inteiro, aproveitando as linhas férreas para levar o seu pavilhão pelo Brasil. Mas se quiser mostrar o filme, vamos ver. Vamos ver o que a gente tem aí. Aí o Mazaropi cantando quase todos os filmes, ele tinha sempre uma, duas, três. canções, né? Ele sempre cantava. Cantava. Ele cantava e sempre tinha um cantor convidado. Nesse filme, inclusive, tem o Agnaldo Rayol, tem o Lânia Bittencourt. Ele tem outros filmes que ele convida. Hebe Camargo, cantor dos filmes do Mazaropi. E a gente viu ali... O Zé do Periquito. Zé do Periquito. Que é Hebe cantor. A gente viu ali, tinha um violonista ali embaixo. Aquele ali era o Eupídio do Santos. O mestre Eupídio do Santos. Compositor de centenas de canções. Centenas de canções e todas as músicas que o Mazaropi cantava nos filmes dele... Todas as músicas que o Mazaropi cantava nos filmes foram feitas pelo Eupídio. Pelo Eupídio do Santos. E algumas ficaram célebres, né? Casinha Pequenina tinha a Dor da Saudade. A Dor da Saudade. É, Fogo no Rancho. Fogo no Rancho. É, tem tudo isso do Eupídio. Quem é um grande fã das músicas do Eupídio, ou... Ai, meu Deus do céu, como é que é o nome dele? A Marise Viana e o... E os filhos do Eupídio dão continuidade à obra do Eupídio lá em São Luís do Paretingo. O Grupo Paranga. Paranga. Dá uma grande continuidade à obra do Eupídio. É, isso mesmo. Legal. Agora, me diga uma coisa. O livro está lançado, está nas boas casas do ramo? Onde é que a gente acha o livro? O livro, ele está, sim, nas boas bancas do ramo. É. Ele está mais em bancas de jornais e... Porque é um livro bem popular. Bem popular. É um livro baratinho. Legal essa ideia de vender em banca de jornal. É, é um livro barato e também é vendido pelo site da Nelpa, que nós temos aí. Da editora. Da editora Nelpa, que é o www.nelpa.com.br. www.nelpa.com.br. Não sei se nós temos o GC aí, mas é o www.nelpa.com.br. Ah, está lá. Exatamente. www.nelpa.com.br. Quem quiser, quem não encontrar numa banca perto de você, pede pelo site da Nelpa. É um livro barato, um livro de palavrear fácil. É gostoso de ler. Fácil de se ler, fácil de se entender. Procuramos não usar palavras que não fossem... Que o público não fosse captar com facilidade. Exatamente. Depois tivesse que ir lá no País dos Bucos para ver. Olha aqui a Geni Prado. A Geni Prado. Está aí. Essa é uma cena do Jeca e seu filho preto. Temos também uma foto da Geni aí, novinha. Essa aqui é uma foto do filme Jeca e seu filho preto. Seu filho preto. O filho preto está lá atrás, que era o Everaldo Bispo, o mestre Lopão. E a Geni Prado, com o cabelo bonito, ela está aí nessa foto. Cabelo arrepiado. Você pode ver que o cabelo dela é curto. Ela usava um coque, aquele coque não era de verdade, não era cabelo dela não. Olha aqui, essa foto é muito legal. Essas duas aqui. Era artificial. O Corintiano, o Lamparina. O Lamparina. A foto de cima, o Lamparina. Esses filmes todos foram um grande sucesso. E você vai encontrar aí também, na foto da não só a Geni, como você vai encontrar a Zilda Cardoso, o grande Zilda Cardoso, a Catifunda. Catifunda. Está em uma dessas fotos. Embaixo é o Corintiano. Embaixo é o Corintiano. Ele, Corintiano Roxo. Ele era Corintiano? Inclusive, desse filme, trabalhou a Elisa, uma das maiores torcedoras do Corintiano. A famosa Elisa do Corintiano. A torcida organizada. Acho que a quem deu início, aos Gaviões da Fiel, a Elisa, trabalhou no Corintiano. Essa é uma cena de chofer de praça. Chofer de praça, que foi um dos primeiros também. Um dos primeiros trabalhos do Mazaropi. Aliás, o primeiro na Pan, na Produções da Márcia do Mazaropi. Ah, a produção dele mesmo. A primeira produção. Porque ele cansou de dar dinheiro para os outros produtores, né? Foi. Fazer os outros produtores dar dinheiro. Falar, vou eu abrir a minha empresa. Ele ganhava a sua porcentagem. Ele resolveu que iria vender tudo e ia montar a própria produtora. É. Montou, começou filmando na Veracruz mesmo, alugando os estúdios da Veracruz, que já não ia bem das pernas naquela época. E mais tarde ele comprou a Fazenda da Santa, em Taubaté, onde está lá funcionando um hotel e o Museu Mazaropi, o Instituto Mazaropi, que seria muito bom se todos tivessem a oportunidade de ir até a Taubaté. Aberto a visitação. Aberto a visitação, não pagar nada para entrar. Tem lá as mocinhas que vão mostrar tudo sobre a vida do Mazaropi. Tem uma vitrina imensa lá com objetos, cena, caracteres, o guarda-roupa, figurino. Muita coisa que o Mazaropi usou nos filmes estão lá. Inclusive, a primeira câmera que ele comprou, uma Mition 5, 35mm. Que legal. Acho que a gente tem mais um trechinho aí, mais alguma coisa do Mazaropi. Tem? Tem, né? Tem alguma coisa ainda? Tem mais um vídeo? Ah, então vamos ver. Mais um vídeo aí do Mazaropi. Vamos conversando aqui com o Zé Paraibona. Vamos falar sobre o filme. Ah, esse é o último. Esse aí é o Jeca e a Égua Milagrosa. É, o casamento dele com a Égua. O casamento dele com a Égua. A Égua linda, branca, vestida de noiva. Isso. O pessoal da cidade olhando esquisito. Último filme do Mazaropi. O último filme que ele produziu. Em 1900 e? 1981. 81. Ele produziu a produção de 80. É, lançado em 81. Lançamento em janeiro de 1981. Você sabe que o Mazaropi tinha uma mania de lançar... Ele só lançava os filmes dele em 25 de janeiro. Ah, é? Dia do aniversário de São Paulo. Que era feriado. Que era feriado e todo mundo podia ir no cinema. No momento do lançamento era no Arte Palácio. Arte Palácio. É, lá no Largo do Paissandu. Um esquema assim hollywoodiano. Na São João. Era uma coisa hollywoodiana. Está ali o André Luiz Toledo. É. Que hoje responde por grande parte do acervo de Mazaropi. Esse é o Turíbio Ruiz? Não. Não é? É o Turíbio, sim. Turíbio Ruiz está na ativa também. Está fazendo trair e coçar, é só começar até hoje. Estou trabalhando. Exatamente. O Turíbio, eu estive com ele lá na festa dos 63 anos da televisão. É. Lá na festa da Tupi. É o Turíbio, sim. Turíbio Ruiz. Que participou de vários filmes também do Mazaropi, né? Vários. Vários filmes dele. Turíbio Ruiz. Grande Turíbio Ruiz. Grande Turíbio. Está lá no trair e coçar. E ali também em pé está Leonor Navarro. Leonor Navarro. Leonor Navarro. Um dos grandes nomes da Tupi, Leonor Navarro. Exatamente. Que trabalharam, que passaram pelo Mazaropi. 100 anos depois da história do Mazaropi, prefácio do Rubens Evaldo Filho, escrito pelo Zé Paraibuna. Está aí nas boas bancas do ramo, então? Nas boas bancas do ramo. Está bem distribuído. Ou pelo site da Nelpa, que é o www.nelpa.com.br. Vão lá. Livro baratinho, livro fácil de se ler. E um livro gostoso. E gostoso. Muito gostoso de ler. Bem gostoso mesmo. Legal. Está certo. Muito obrigado. Zé, grande prazer. Prazer. Foi tudo meu, Atílio. Prazer ter você aqui. E gostoso de conversar sobre o Mazaropi.